Eu vou falar agora a respeito do caso dos ônibus. Você acompanhou que ônibus do transporte coletivo de Teresina, do transporte público da nossa capital, foram alvo da ação, foram alvo de um incêndio. Não se sabe ainda se criminoso ou não, mas um incêndio. Há a impressão dos proprietários de que o negócio lá foi criminoso. Estão, inclusive, pedindo medidas que sejam tomadas pelos investigadores. Vou falar com a Gorete Santos, ela já está ao vivo, a Gorete? Para trazer informações, aqui está a Gorete Santos, da porta da garagem onde o incêndio aconteceu. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Uma situação, no mínimo, intrigante, principalmente para os empresários. No mês passado, a gente viu sete ônibus serem destruídos pelas chamas da empresa Taguatu. Dessa vez, no final da manhã de ontem, a empresa Transcol também teve sete ônibus incendiados. Parte deles já pertencente à nova frota, ônibus com ar-condicionado. Agora há pouco, a perícia esteve aqui no local. Os empresários, inclusive, pretendem se reunir com o secretário estadual da Segurança, pedindo agilidade no andamento das investigações. Exatamente para terem a constatação se trata-se de uma lamentável coincidência ou se o incêndio tem causa criminosa. Por telefone, a nossa produção ouviu o delegado Francis Eduardo, terceiro distrito policial, que está à frente dessas investigações. O que temos a informar até o momento é que os trabalhos periciais estão sendo concluídos neste momento, lá no local dos fatos, e as informações são de que sete ônibus foram queimados. As causas serão apontadas principalmente através dos trabalhos técnicos da perícia criminal. E o que posso informar é que será instaurado um inquérito policial em que as pessoas presentes no local e outros que interessarem ao esclarecimento dos fatos serão ouvidos, tudo com o objetivo de justamente esclarecer como ocorreu esse incêndio, certo? De forma que o trabalho da Polícia Civil será no sentido de realmente esclarecer os fatos e poder apontar a causa que provocou esse incêndio dos ônibus, tá certo? Já são prejuízos estimados pela empresa da ordem de 3 milhões de reais. O presidente do consórcio, Sofiares Silva, disse ao Cidadeverde.com que não existe seguro para ônibus urbano. Portanto, esses prejuízos realmente são muito grandes e poderiam ser ainda maiores. A Transcol tem cerca de 150 veículos. Na garagem onde ocorreu o incêndio, que é essa aqui ao lado, na verdade são duas da empresa, o incêndio ocorreu nessa aqui à minha direita, à sua esquerda, havia no momento cerca de 80 ônibus. Os funcionários que estavam no local, os motoristas, tentaram retirar vários desses ônibus, levando para a outra garagem, no momento em que um dos ônibus começou a pegar fogo. Mas a propagação é muito rápida, porque cada tanque de um veículo desse tem cerca de 220 litros de combustível. O corpo de bombeiros tinha uma preocupação muito grande no sentido de preservar os dois depósitos também de combustíveis que estavam cheios aqui na garagem da Transcol. Felizmente, não houve algo maior, mas o prejuízo foi de sete ônibus. As investigações, portanto, estão sendo iniciadas pelo terceiro distrito policial e devem trazer aí uma constatação das causas desse e também do outro incêndio que ocorrido no mês passado. Está certo, então, Gorete Santos. Obrigado pelas informações, Gorete. Obrigado, Gorete. Você em casa pode estar se perguntando, ah, mas isso é um ônibus privado, né? É um ônibus privado, mas que serve à população. Esse ônibus que está hoje queimado, destruído, serve a você, que é usuário do sistema de transporte coletivo, serve a mim, serve a todos nós. É o ônibus que faz parte do nosso sistema de atendimento à população de Terezina. E o usuário, o depoimento que a gente já tem aqui, inclusive, do Gilson Neto, é que já teve superlotação nos ônibus por carência de ônibus dentro do sistema. Foram sete ônibus anteriormente, mas sete agora, 14 destruídos pelas chamas. Se for um incêndio criminoso, temos que parar esse bandido. Esse bandido precisa ser parado, porque está prejudicando não o empresário somente, o que já é um crime grave, mas prejudicando também toda a população de Terezina, que conta com esse serviço. Então, é preciso que dê resposta, sim, para esse caso. Vamos esperar para ver o que a polícia dirá sobre essas investigações.